É, isso aqui é interessante, hein? Qual que é a premiação do Miss Brasil? Ai, a minha foi ótima. A minha foi ótima. Tem um prêmio em grana legal e tem um salarinho mensal? É, a gente, na verdade, ganha... Boa pergunta aqui no... A gente ganha, na verdade, uma premiação que é o nosso salário, né? Então, tipo, no todo assim, principalmente em 2017, não tava todo desvalorizado, né? O real. Era a grania legal, assim. Era um bom dinheiro, ó, meu filho. Pra quem vê 300 reais no desfile... Aquelas... Ou eu achei que eu tava, assim, juro, pra mim eu tinha ganhado um milhão de reais. Não é tanto, assim, mas é um bom dinheiro, né? A gente ganha um salário pra gente se manter aqui. E fora isso, a gente tem todos os contratos, a gente trabalha bastante. Eu confesso que eu tive uma boa sorte, uma sorte, assim, maravilhosa, né? Eu fiquei com o melhor carro, foi a melhor premiação, o carro. Tinha essa premiação, né? O carro. Ganhava um carro também. E o meu ano foi o melhor, foi o melhor carro, assim. Foi um Kia Cerato. Bacana. 100 mil. Umas joias que eu tenho até hoje incríveis, lindas. Um relógio também super caro lá, não sei o que... Eu não entendo muito essas coisas, então não sei... Não lembro agora o nome. Não tem problema, eu troco com você? Tem um ótimo. A gente troca um por um. Não tá aqui, tá sequestrador, não tá aqui em São Paulo. Não tá em outro lugar, tá? Tá em outro lugar. Tá em outro lugar. Não tá aqui em São Paulo. E uma viagem pra Dubai com tudo pago. Ah, que maravilha. Sério? Não, detalhe. Viagem VIP. Eu gosto de falar, eu gosto de frisar isso. Porque era tudo que eu ouvia, né? O pessoal da agência. Você tem um tratamento VIP. Você não pega fila. Você tem lugares para todos os eventos que tinham. Enfim, foi maravilhoso. Se eu fui pobre um dia, eu não lembro. Sério, foi uma viagem incrível que eu tive pra Dubai. Acho que foi isso. Só isso, né? Pouca coisa. Tá bom. Foi muito bom. Foi bom? E você, amiga? Eu falo que Emílio brilhou. O quê? Emílio brilhou. Emílio foi nessa viagem com você? Eu levei... Verdade, eu levei o Emílio. Emílio foi pra Dubai? Foi pra Dubai. Sério? Foi, foi lá que ele me pediu noivado no deserto. Que lindo, que romântico. Foi muito... Gente, sério, até hoje eu não acredito. O nome disso é fazer xixi no posse. Não, não sabia. Ele foi pra lá e falou assim, deixa eu marcar aqui. Que se eu não noivar agora, a concorrência aumentou potencialmente agora. Foi, e foi durante o meu... Eu nunca tinha escutado esse ditado. Ele nunca é doido. É fazer xixi no posse. Fazer xixi no posse. Marcando. Começou a ficar com a pessoa, a pessoa já fala assim, vamos ficar só nós. Ele é esperto, né? Aí já começa, vamos namorar, é marcar, ficar com... Que nem, você quer 15 de janeiro. 15 de janeiro é antes do carnaval. Tem esse direito. É. Será que você não tem que mudar esse contrato? Aproveita, entendeu? Mas olha só, amigo. Foi chegando no carnaval, o cara te pediu namoro. Vamos falar do plano. Vamos falar do plano. 15 de janeiro, eu vou ser Miss Universo, né? Com certeza. Você acha que eu vou ter tempo pra pular carnaval? Meu carnaval só vai ser em 2014. Ah, não, mas com tanto tempo que não tem uma Miss Universo, com certeza você tem que estar na sapucaí. É fácil. Já deixa, deixa. Já deixa aí na organização que o homecoming tem que ser junto com o carnaval. Aquele camarote bacana. Aqueles camarotes que não tem celular. Depois tem uma festa da Anitta. Que isso? Eu não tô sabendo. Eu vejo um caminho. Ninguém nunca me chamou aquelas coisas. Eu vejo um caminho. Ó, tá vendo? Minha boca é boa, viu? Eu tenho a minha, ó. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu. Você acredita? Não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição. Eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso. Espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto. Tchau. Tchau.